Nós estamos vivendo um momento das tecnologias, das invenções humanas, onde as pessoas estão interconectadas. Significa dizer que você não precisa de mediação de um aparelho informacional para poder saber do que está acontecendo. Você consegue saber também pelo depoimento das outras pessoas que estão vivendo aquelas narrativas, aqueles fatos, aquelas histórias. Isso daí, de alguma forma, muda um pouco toda a dinâmica de comunicação e muda um pouco a dinâmica também das disputas que estão colocadas nesse nosso tempo. Hoje, as disputas são de redes contra redes, ou seja, de multidões o tempo todo debatendo as coisas. Tem gente que diz que, por exemplo, as pessoas mais jovens dos nossos tempos agora são mais despolitizadas. Eu discordo dessa tese. Eu acho que as pessoas estão muito mais politizadas. Elas estão falando muito mais de política nos últimos tempos do que falavam antes, quando tinha, por exemplo, a mediação da televisão, do rádio, do jornal impresso, da revista, que pautava de vez em quando política, de vez em quando não, que sempre tentava fazer um direcionamento das pautas, ou seja, que cumpria um papel de mediador, que é um papel hoje que está em, digamos assim, num processo de desaparecimento, não desaparecimento é uma palavra exagerada, mas que está em crise. Essa crise leva a gente para também pensar um pouco na nossa ação nas redes. Se você vai fazer uma ação política, você tem que pensar se você não está indo além da temperatura do que aquele debate deve permitir, se você não está falando coisas que você não falaria para as pessoas se estivesse numa roda de família, se estivesse num espaço público, porque o espaço do teu perfil, do teu blog, do teu Twitter, seja do que for do YouTube, é um espaço público. Você não está fazendo algo privado. Muita gente está te lendo, muita gente está te retuitando, muita gente está passando. Tem que ter um... essa questão tem que estar colocada o tempo todo para você poder trabalhar no nível da sua ação pública. É uma reflexão que às vezes a gente perde porque na frente do computador, que parece ser uma ação solitária e é algo que a gente poderia pensar um pouco mais quando estiver discutindo política, discutindo questões pessoais, discutindo posicionamentos em relação a grupos. A gente também tem um papel. O nosso papel deve ser a da preservação sempre da dignidade do outro, do respeito às diferenças, do acreditar que a democracia é sim um espaço de disputa de ideias e no espaço de disputa de ideias vai ter gente que não pensa como a gente.